Pra que o futuro é soltar e pra conhecer Chira da voz, custa uma mensagem para morrer Vai, chora da voz, vem reto da série, você não vai descer Chegou na tienda, a turquita, toda noite, todo mundo grita A voz na, te ojita, tiver uma coisa, tá, pica aí, tá, pica aí, tá Pocitita, 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 pocitita Nos e te ojita, pocitita, 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 pocitita E te ojita, pesa deslizos que é o estado, que me tem que ocupar E aí 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 E aí